Panetônia Havana Dulce de Leite, Max Dulce de Leite Argentino Legítimo Te gusta? Oh, se me gusta! Max, porque vem muito Mucho mais Dulce de Leite Macio Cremoso Hermoso Entonces, hermano, pra você e toda a sua família Um buenísimo Natal Panetônia pra reunir e compartilhar Chegou o Natal mais Havana de todos O Natal mais Havana de todos